Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento com essa hora Mas tenho perdido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por pé A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu erro Quebra o meu erro Quebra o meu erro Sou o vaso, és o leiro Eu não monto em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso, és o leiro Me preencha por inteiro Uma eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eu aceito, Senhor Pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou reclamar Estou em tratamento com essa obra Mas tenho perdido, Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por pé A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo que sobrar de mim Quebra o meu erro Quebra o meu erro Quebra-me Sou o vaso, és o leiro Eu não monto em mim mesmo Me refaça se preciso for Estou em tuas mãos, Senhor Sou o vaso, és o leiro Me preencha por inteiro Uma eternamente dependente de ti, Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti, Senhor Sou o vaso, és o leiro Eu não monto em mim mesmo Me refaça se preciso for Me refaça se preciso for Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Casa de Он É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um mandarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam Que o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas pitam sem respostas É quando a vitória não chega E se põe Deus te derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome É adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Tá chorando Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo O que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Que cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensa de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar no resumo da história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O amanhã também é saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Nós precisamos de ti, Espirito Santo Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói-me a uma chora Se tu sabes Consolador Moras em mim Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Nas vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem Consolador 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 E aqui Meu peito dói-me a uma chora Sinto um sangue-me a uma chora Sinto um sangue-me a uma chora Consolador Consolador Moras em mim Moras em mim Sinto um vazio Sinto um vazio Quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Não, das vezes que errei sem perceber Mas não afaste Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração calou Fostes intercessor do meu ajudador O meu consolador fiel Consolador Não sai daqui Meu peito dói Minha alma chora Sinto sair Consolador Moras em mim Sinto o vazio Quando estou Longe de Ti Longe de Ti Eu sei de tudo Quantas vezes que você entrou naquele quarto escuro e chorou Teve uma hora que você olhou pro chão E se jogou Desfalecendo de tanto somente Achando que eu não abandonei Mas eu estava ali Consolando Vendo sua situação Foi um momento Quase que eu entreguei Em suas mãos Aquilo que tanto você me busca Gostar Aquilo que tanto você quer O problema É que você não está preparado Para receber Se eu me der agora o que quer Eu vou perder Você é irmão Tenha calma Porque isso tudo é só uma questão de ver Calma Na hora certa Eu abro esse mar Calma Nas muralhas que consertam Eu vou ver o mar Calma 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 Essa tornalha está aquecida Mas tem um frio de cabelo Eu deixo deimar Calma Só diz o que eu penso Não se cresce em mim Calma Não deixe a cabeça Eu vou pedir Vou pedir Tua alma Porque eu sou Deus Tenho controle de tudo O problema é que você não está preparado Para receber Se eu me der agora o que quer Eu vou perder você Mantenha calma Porque isso tudo é só uma questão De tempo Calma Para receber É o meu esmairo Calma A cura é ter um ser não Eu vou derrubar Calma Essa fortaleza restrita Mas sem o fio de cabelo Eu tenho que ir Calma Eu penso Como se percebite Filho calma Levante a cabeça Tranquilize sua alma Porque eu sou Deus Tenho controle Tenho controle De tudo Tenho controle de tudo Tenho controle de tudo Meu filho da paz Dá pra ver no seu olhar A tristeza como a conta de você A gente que está de fora Se olhando dá pra perceber Que você está correndo Mas por dentro está chorando Sua dor está visível Não precisa nem falar Use a sua dor Pra se aproximar de Jesus Não desista agora Não nega a sua cruz A figueira não floreceu E nem por isso você morreu Glória a você aqui Adorando a Deus Adorando a Deus Adorando mais Adorando Sofrendo mais Adorando Mesmo angustiado e tristecido Você nunca deixou Você nunca deixou Me adorar No vale No vale Mas adorando No deserto Mas adorando Nada vai mudar Vem com Deus Vem com os teus pés Mas adorando Mas adorando Mas adorando Nada vai mudar Vem com os teus pés Vem com os teus pés Nem por isso Nem por isso você morreu Eu morreu Olha a você aqui Adorando Ade Me Dun Vem com os teus pés saltando Mãe Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando os corações Estás aqui Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Tu és a resposta Enxuta as lágrimas Restalda os corações Tu és a resposta Jesus Enxuta as lágrimas Restalda os corações Tu és a resposta Jesus Tu és a resposta Jesus Deus Enxuta as lágrimas Restalda os corações Tu és a resposta Jesus Tu és a resposta Jesus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Te adorarei Deus de milagres Meu Deus de milagres De todas as provas que eu já passei É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações Do vil tentador, lembranças do passado E querem me fazer parar com mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz, tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que prova em milhão Investida, julho, tentador Mas nenhuma, nenhuma condenação Para quem está em ti, querido Senhor E quase parando sem forças e vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer e continuar a jornada E ver que o passado E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz, tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação má Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão E vestidas, julho, tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti, querido Senhor Uma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que provas virão E vestidas, julho, tentador E vestidas, julho, tentador Amor do Senhor Amor do meu Querido Senhor Amor do Senhor Amor do Senhor Amor do Senhor Amor do Senhor Amém. 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 Já fizeram de tudo pra me fazer chorar. Já tentaram me convencer. Eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço. Na tentativa de apagar os sonhos. Os sonhos que um dia sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode correr. Mesmo que eu seja incompreendido. Pelos meus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem. Me obrigar a ficar sozinho. Mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem me escolheu. Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu. A minha história. E o inimigo queira ou não queira. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele. Olha eu aqui. Quanto mais o tempo passa para mim. Não compreendo muita coisa que me aconteceu. Mas eu confio no Deus que me ama. Que me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos. Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim. E quem quiser acreditar espere. E quem está vivo acredite e veja. É Jeová quem por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira. Eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Pois foi Deus que me escolheu. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. E o inimigo queira ou não queira. E o inimigo queira ou não queira. Eu estou aqui. Olha eu aqui. E o inimigo. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. E eu estou aqui. Mas pra vergonha dEle, olha eu aqui. Mas pra vergonha dEle Olha eu Aqui Olha eu Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os ventos sopraram cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suporta Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia Até o dia arraia Até o dia arraia Até o dia arraia Sobrevivi Sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora Olhando de fora O que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Quando fui ferido E machucado Minha raiz cresceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz cresceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz cresceu Quando açoelhei Quando açoelhei E te busquei Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu Minha raiz cresceu E não adorar Só quem tem raiz Aguenta Jorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada Tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia arraia Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda a minha ansiedade, eu depositei em Ti Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu vou entender Quando você fica triste Desespero insiste em te abater Quando você invade o teu peito Você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora E não tem ninguém pra te ajudar Apenas dobre os teus doelhos Se não tem palavras, comece a chorar Se não tem palavras, comece a chorar Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer julgar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sobrenatural A tua dor, sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei Por isso eu sei Ele te ouvirá Ele te ouvirá Se não tem palavras, comece a chorar Se não tem palavras, comece a chorar Se não tem palavras, comece a chorar Ele conhece o teu sobrenatural Ele conhece o teu sobrenatural A tua dor, sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá Até sem palavras, Ele vai te responder Pois Ele entende quando você quer julgar Sabe de tudo, mesmo antes de falar Ele conhece o teu sobrenatural Ele conhece o teu sobrenatural A tua dor, sabe perfeitamente onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá Que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá Há muitos feridos Há muitos feridos De angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado Não deixe o soldado ferido O Senhor te ouvirá Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia Seguindo sua ordem Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo puderam vencer Mas por este esforço Mas por este esforço Satã inventou Suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Fertam o bálsamo E as feridas sarará Protege-o com teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia Não deixe o soldado ferido 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 Morrer Morrer Amém